Olá, sou Bruno Tedesco Rosa, dentista, e faço parte do Departamento Científico da Angelus, Indústria de Produtos Odontológicos. A finalidade desse vídeo é apresentar para vocês o mais novo aliado na irrigação e aspiração endodônticas, as multi-use tips. As multi-use tips são pontas plásticas, extremamente delgadas e flexíveis, que proporcionam irrigação e aspiração mais seguras e eficientes. As pontas metálicas, normalmente utilizadas para essa finalidade, são rígidas e dificilmente alcançam o conduto em toda a sua extensão. As multi-use tips, além de extremamente finas, são flexíveis e podem acompanhar, inclusive, as curvaturas dos canais radiculares. Além disso, as pontas metálicas, em contato com os líquidos utilizados para a irrigação, oxidam e levam resíduos para o interior do canal. As multi-use tips, por serem plásticas, tornam esse procedimento muito mais seguro e asséptico. Para sua utilização, as multi-use tips se adaptam perfeitamente a seringas e bicos de aspiração. Além dos procedimentos de aspiração e irrigação, as multi-use tips também podem levar medicamentos para curativo de demora em endodontia. Na periodontia, as multi-use tips podem ser utilizadas na irrigação de bolsas, pois também são atraumáticas e não lesionam o tecido, que já está comprometido e sensível. Confira esse e outros produtos em nosso site.